Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Lockheed F-22 Raptor da Força Aérea dos Estados Unidos Para ilustrar essa matéria, pela primeira vez o Canal Arte da Guerra vai fazer uso de três maquetes ao mesmo tempo Vamos ver quais são Nós vamos usar a maquete do YF-22 que é o protótipo do Raptor aeronave conceito com o qual se chegou ao estágio que nós temos hoje Nós vamos usar um YF-23 que era o concorrente do Raptor aeronave que estava disputando a primazia do projeto com ele que perdeu, mas era uma aeronave excelente e vamos usar uma maquete do Raptor acabado do F-22 pronto aqui você já vê, essa aqui já é a versão de série com os tanques Subalares, etc Então serão três maquetes para ilustrar todo o desenvolvimento a luta que foi para chegar nessa aeronave que é o estado da arte das aeronaves de combate de todo mundo Os requisitos iniciais são definidos em 1981 Em 1986, cinco anos depois vocês vão vendo como é que isso demorou fica estabelecido que vão disputar a concorrência a Lockheed e a Northrop Bom, eu vou começar mostrando para vocês os dois protótipos aqui vocês tem o YF-22 da Lockheed e aqui o YF-23 da Northrop O que acontece é o seguinte lógico que duas aeronaves que estão sob os mesmos requisitos elas tendem a ser parecidas e ter performances similares mas acontece o seguinte, gente existe uma discussão muito grande sobre o fato de que o YF-23 da Northrop seria uma aeronave melhor em termos de Super Cruise em termos também de furtividade características de stealth e por aí vai Agora o que acontece é o seguinte não adianta nós ficarmos fazendo profecias sobre o passado o fato é que o YF-22 ganhou a concorrência se era melhor ou não era não dá para dizer o que eu posso passar para vocês da experiência que nós tivemos em concorrência de projetos militares nem sempre acaba vencendo aquilo que é o melhor se é que existe o que é melhor, gente é sempre muito parecido é muito difícil você decidir a opinião que eu ouvi de alguns analistas é que a Lockheed soube vender melhor o avião dela em relação à Northrop outra coisa também o Pentágono estava muito ressabiado por causa dos custos do B-2 que também era da Northrop o aeronave cresceu a custos astronômicos e eles tinham medo disso bom, se foi esse o motivo eu não sei porque o avião da Lockheed também saiu caríssimo como nós vamos ver nesse vídeo bom o fato é o programa Raptor já custou até hoje para os cofres do contribuinte americano 66 bilhões de dólares o que dá mais ou menos 339, 350 milhões de dólares por aeronave lógico que para falar de um projeto dessa complexidade dessa monta não vai dar para fazer num só vídeo de 15 minutos então serão vários nós vamos dar o kickstart hoje o pontapé inicial e vocês vão fazendo as perguntas de vocês nós vamos desenvolvendo até chegar na condição de combate do Lockheed F-22 vamos dar uma olhada agora então na concorrência na luta que foi nas principais características de cada modelo para depois a gente começar a entrar no projeto que venceu a concorrência acompanhe com a gente em 1976 Estados Unidos entrou colocou em serviço o McDonnell Douglas F-15 que foi um caça que garantiu a superioridade aérea para usar garantiu a hegemonia dos céus para ela mas o universo da aviação militar é muito dinâmico então em 1982 os soviéticos colocaram em serviço o excelente MiG-29 Fulcrum e não pararam por aí 1985 só 3 anos depois os soviéticos voltam a carga com o Sukhoi Su-27 Flunker outro jato excelente também eram os anos da Guerra Free ninguém queria ficar para trás bom nós estamos em 1981 5 anos depois de ter lançado o F-15 e aí a forceira dos Estados Unidos emite um RFI request for information para o novo caça que deveria ter entre outras características como vocês estão vendo aí no vídeo vocês veem aí na legenda seria na época todos esses requisitos eram revolucionários aí vocês veem como um projeto militar é uma coisa demorada tem gente que reclama aí de ir atrás de alguns projetos militares do Brasil mas não vê que isso na verdade é uma mecânica mundial isso acontece em qualquer país então esses desenhos eu coloquei aqui interessante são algumas das proposições do RFI finalmente em 1985 quatro anos depois sai o RFP request for proposals tá e sendo que foi modificado em 86 para que fosse apresentado coronavuando bom várias empresas apresentaram propostas todas essas que estão relacionadas nas legendas a seguir em julho de 86 elas apresentaram essas propostas aí e em outubro a Força Aérea escolheu a Nortrop e a Lockheed as empresas fizeram um acordo entre elas de maneira que as empresas duas que ficassem na disputa empregariam as seguintes como subcontratadas né porque em projeto militar geralmente você tem um Prime Contractor o Main Contractor que é uma empresa responsável pela execução total e a entrega do projeto no caso a Lockheed e a Nortrop ficariam como Prime Contractor bom a Nortrop e a Lockheed construiu cada uma dois exemplares da aeronave sendo que um exemplar era com o Pratt & Whitney e a outra com o General Electric os motores né ambas as aeronaves ficaram prontas em 1990 com pouco tempo de diferença de uma para a outra e a campanha de ensaios prosseguiria até 1991 quando a Força Aérea decidiria então quem é o escolhido que é o objeto do nosso próximo vídeo bom pessoal dos Estados Unidos mesmo então eu acho que vai chegar num ponto que pras nações tentarem emular esse efeito dos Estados Unidos se é que vão conseguir vai ficar um custo proibitivo então eu acho que o 22 ele já assinala uma tendência vai chegar num ponto certo que as nações não vão aguentar fazer uma aeronave sozinha vão ter que fazer em consórcio tá ou vão partir pro drone enfim mas vai ficar muito difícil realmente manter aeronaves com essas características com toda essa essa performance aí essa suíte eletrônica e por aí vai então esse foi o nosso vídeo de hoje pessoal nós devemos voltar com F22 porque tem muita coisa do projeto esse projeto é extremamente complexo ele tem muitas muita coisa a aprender com ele são muitas lições eu acho que quanto mais se estuda ele mais nós vamos descobrindo que os Estados Unidos tem coisa que não aparece nesse projeto que provavelmente eles têm cartas na manga isso é isso é bem provável mas o fato é que a superioridade dos Estados Unidos é um fato inegável hoje em dia o canal arte da guerra ele procura ter uma uma linha de trabalho bem neutra então nós colocamos aí que os russos têm excelência equipamentos antiaéreos mísseis antiaéreos de última performance os chineses estão correndo atrás estão fazendo muita coisa mas é um fato inegável isso aí mesmo as pessoas que são contra os Estados Unidos a primazia hoje no combate aéreo pertence à United States Air Force a força aérea dos Estados Unidos então esse foi o nosso vídeo de hoje aí nós estamos voltando com muita novidade aí muita coisa do F22 muita coisa de tecnologia nós estamos trazendo convidados para falar de aeronaves stealth para vocês aí tá o canal arte da guerra como sempre ele brindando o seu assinante com o melhor da tecnologia militar e das guerras tá ok? então até o nosso próximo vídeo aí fé no Brasil pessoal tá bom tá bom tá bom tchau tchau tchau